Tomar fôlego e preparar-se para as próximas batalhas que teremos de enfrentar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos dar início à nossa abertura. Sim, também vamos receber um casal, pastor, presidente do campo, Antônio Braz e sua digníssima esposa, Lucilene. Logo em seguida, também temos a entrada do missionário Moisés e sua digníssima esposa, Desiane. Agora vamos ter a entrada da bandeira do Brasil com a irmã Edilene. Em seguida, a irmã Lucilene com a bandeira do Maranhão. Logo após, a irmã Margaleche com a bandeira do Porto Unido do Maranhão. Em seguida, os irmãos da congregação Betel. Assim, estamos em início à nossa festividade da congregação Betel. Vamos louvar o hino nacional. 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 Música Música Quando eu preciso Chamo por ele Ele me ouve Me atende É fiel Não me esqueceu Vai me ajudar Companheiro Melhor amigo Deus verdadeiro Maior abrigo Maravilhoso Jesus Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até informar Repoderando Todo o mundo Pra me guardar Não, não tem tempestade E ele pra calma Ele na mudança Alegre a minha alma Detrava da glória Que deu vitória Pra salvar o meu amor Se tu precisa Chame por ele Ele te ouve Se atende É fiel Manda anjos Pra te guardar Companheiro Companheiro Melhor amigo Não é só Vai com você O teu nome O teu nome é Jesus Do mundo Afinal É onde Juntar Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até informar É poderoso É poderoso O amor Pra me guardar Não tem tempestade Que ele vai calma Ele na mudança Alegre a minha alma É teu mar a glória Que deu vitória Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até informar É poderoso O amor Pra me guardar Não tem tempestade Que ele vai calma Ele na mudança Alegre a minha alma Perdeu a tua glória Que deu vitória A glória É poderoso Perdeu a tua glória Que deu vitória Não tem tempestade É poderoso Chegou Chegou E você Chegou É tua glória Que deu vitória Não tem tempestade Não tem tempestade É poderoso Obrigada.